Música Muito benzenas e senhores, eu chamo agora o quadro em vermelho de Amor Jim Filipe 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 Amor Jim Amor Jim Amor Jim Muito bem, senhoras e senhores. Lembrando a todos que essa luta terá a duração de cinco rounds. De três minutos por dois. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?